Vamos ver se conseguimos resolver este exercício de espectrofotometria. Retirei este exercício do livro Química e Reatividade Química, de Kotz, Streichel e Townsend, e filo com permissão. Vamos ver do que trata este exercício. Uma solução de permanganato de potássio, permanganato de potássio, vou sublinhar isto com uma cor mais escura, de permanganato de potássio, tem uma absorvância de 0,539 para um comprimento de onda de 540 nanómetros numa célula de 1 centímetro. Os 540 nanómetros referem-se ao comprimento de onda da luz que estamos a usar para medir a absorvância. Deve ser um tipo de luz especial para o permanganato de potássio, que ele deve absorver bastante. Deve ser bastante sensível à quantidade de soluto que temos na solução. E o nosso recipiente tem 1 centímetro. Isto corresponde ao comprimento do percurso. Qual é a concentração do permanganato de potássio? Antes de se determinar a absorvância desta solução desconhecida, foi recolhido o seguinte conjunto de dados de calibração para o espectrómetro. Ou melhor, para o espectrofotómetro. Não é espectrómetro, é espectrofotómetro. A absorvância destas concentrações conhecidas já foi medida. O que vamos fazer é representar isto graficamente e estes valores para a absorvância vão definir uma reta. De facto, aprendemos a partir da lei de Beer-Lambert que há uma relação linear entre absorvância e concentração. Então, a nossa absorvância é situar-se-á algures sobre esta reta e vamos ter de ver a que concentração corresponde. E essa será a nossa concentração desconhecida. Vamos representar primeiro estes valores. Vamos representar primeiro as nossas concentrações. Este eixo, o eixo horizontal, será o nosso eixo das concentrações. Vou desenhar aqui o eixo azul. Vou puxar isto um pouco para baixo. Tenho que me certificar de que tenho os dados todos. É a concentração em molaridade. Concentração. Deixem-me ver. Varia entre 0,03 e 0,15. Vamos pôr aqui o 0,03. Andamos 3 quadrículas. E aqui temos o 0,06. 1, 2, 3. Aqui temos o 0,09. Aqui temos o 0,12. E aqui temos o 0,15. E a absorvância varia entre perto de 0 ou um pouco mais 0,1 até próximo de 1. Vamos marcar isto. Vamos marcar isto aqui. 0,1. Vamos marcar isto. 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. Está quase pronto. 0,6. 0,7. 0,8. E finalmente 0,9. Isto inclui todos os valores da absorvância que temos aqui. Vamos representar o primeiro valor. Quando temos uma concentração de permanganato de potássio de 0,03 mol por decímetro cúbico, a absorvância é 0,162. 0,03 e depois vai até 0,162. Aqui seria 0,15. 0,162 ficará alguros por aqui. A seguir, para uma concentração de permanganato de potássio de 0,06 molar, a absorvância é 0,33. Então, 0,06, 0,033. Aqui seria 0,35 e, por isso, 0,33 deve ficar por aqui. Já sei uma reta a formar-se, mas vou representar os pontos todos. Para a concentração de 0,09 molar, temos 0,499. 0,09, 0,499. É quase 0,5. Fica mesmo aqui. É este o valor. E depois, para 0,12, temos uma absorvância de 0,67. Para 0,12, temos 0,67. 0,12 está aqui. Aqui será 0,65. Por isso, uma absorvância de 0,67 fica ligeiramente acima. O que estamos a mostrar aqui é que a lei de Bir Lambert é verdadeira. Medimos uma série de absorvâncias para concentrações específicas e vemos que há uma relação linear. Seja como for, vamos representar o último. Para uma concentração de 0,15 molar, temos uma absorvância de 0,84. Aqui seria 0,15. Não quero enganar-me na linha. E o 0,84 fica mesmo aqui. Estão a ver a relação linear? Vou desenhar a reta. Não tenho aqui a ferramenta para desenhar retas. Vou tentar desenhá-la a olho. É melhor desenhá-la a tracejado. As linhas do tracejado são um pouco mais fáceis de ajustar. Estou a desenhá-la a verde claro, mas acho que conseguem ver a relação linear. É, de facto, a lei de Bir Lambert. Vamos voltar ao nosso exercício. Sabemos que a solução, uma solução misteriosa, tem uma absorvância de 0,539. 0,539. Vou escolher uma cor especial para a nossa solução misteriosa. Acho que já usei as cores todas. Vou usar a cor de rosa. A nossa absorvância é 0,539. 0,55 seria aqui. Por isso, 0,539 deve ficar alguns por aqui. 0,539 vai ficar aqui. E queremos saber a concentração de permanganato de potássio. Bem, segundo a lei de Bir Lambert, ficará sobre esta reta. Por isso, a concentração vai ficar mesmo muito perto desta linha. A concentração parece ser igual a 0,10 mol por decímetro cúbico. De acordo com esta aproximação, parece ser igual a 0,10 mol por decímetro cúbico. Esta solução parece ter uma molaridade de 0,10. Esta é a resposta que obtemos à pergunta do exercício através do gráfico, olhando apenas para ele. Vamos tentar ser um pouco mais precisos? Vamos tentar ser um pouco mais precisos. Sabemos a lei de Bir Lambert e podemos determinar a constante. A lei de Bir Lambert diz-nos que a observância é igual a uma constante vezes, vezes o comprimento, vezes a concentração, em que o comprimento do percurso é medido em centímetros. Este valor é medido em centímetros e a concentração é medida em mol por litro ou molaridade. Por isso, podemos determinar a constante apenas a partir de um destes pontos, porque sabemos que a absorvância é zero quando a concentração é zero. Este será o outro ponto. Podemos determinar com precisão o valor dessa constante. Sabemos que todas estas medições correspondem ao mesmo comprimento, ou pelo menos a isso que estou a assumir. Foram todas efetuadas numa célula de 1 centímetro. Foi esta a distância que a luz teve de atravessar através da solução. Neste exemplo, o comprimento é igual a 1 centímetro. Vamos ver se conseguimos determinar esta constante para o permanganato de potássio. Acho que as condições de temperatura e depressão são as condições padrão para esta frequência de luz. Disseram-nos inicialmente que para este comprimento de onda era igual a 540 nanómetros. Se usarmos este primeiro ponto, mais vale usarmos o primeiro. Vamos obter que a absorvância era igual a 0,162. 0,162. Isto vai ser igual a esta constante de proporcionalidade vezes 1 centímetro. Vezes 1 centímetro, que corresponde ao comprimento do recipiente. Vezes, qual era a concentração? Bem, a absorvância era igual a 0,162 quando a concentração era igual a 0,03. Vezes 0,0. Vou escrever com todos os algarismos significativos. 0,0300. Se resolvermos esta equação em ordem, em epsilon, podemos dividir ambos os membros da equação por 0,0,300. Dividimos ambos os membros por 0,0,300. E o que obtemos? Estes cancelam. Aqui temos apenas 1. Obtemos que epsilon é igual a... Vamos calcular este valor azul. Vou buscar uma calculadora. Tenho 0,162 a dividir por 0,03. É igual a 5,4. Na realidade, temos mais algarismos significativos. Podemos dizer que é igual a 5,40 porque temos pelo menos 3 algarismos significativos em ambos os casos. A nossa constante de proporcionalidade é, portanto, igual a 5,40. 5,40. Na verdade, dividimos ambos os membros por 1, mas neste caso só estamos interessados no valor. Se estivéssemos interessados nas unidades, teríamos dividir ambos os membros por 1 centímetro. Agora podemos usar este resultado para responder com precisão à pergunta do nosso exercício, sem termos de usar uma aproximação, sem ser a olho, como aconteceu na resposta anterior. Sabemos que para o permanganato de potássio para 540 nanómetros, a absorvância é igual a 5,4. 5,4 vezes... Agora vou incluir as unidades. As unidades desta constante de proporcionalidade são litros por centímetro vezes mol. Como podem ver, cancelam com a distância, ou o comprimento, que está em centímetros, e com a concentração molar, que está em mol por litro. E assim ficamos com uma absorvância adimensional. Vezes, no nosso exemplo o comprimento é 1 centímetro, vezes 1 centímetro, vezes a concentração, vezes a concentração. No nosso exemplo disseram-nos que a absorvância era 0,539. No nosso exemplo disseram-nos que a absorvância era 0,539. E isto é igual a 5,4 litros por centímetro vezes mol. Litros por centímetro vezes mol, vezes 1 centímetro, vezes a nossa concentração. Este centímetro concela com este centímetro e podemos dividir ambos os lados por 5,4 litros por mol. Vamos fazer isso. Vamos dividir ambos os lados por 5,4 litros por mol. Dividimos este lado por 5,4 litros por mol. E quanto é que isto dá? Do lado direito, todas estas coisas vão cancelar. Vamos ficar apenas com a concentração. A nossa concentração é igual a... vamos calcular este valor. Temos 0,539 a dividir por 5,4. É igual a... bem... Na verdade, este número é igual a 5,40. Temos três algarismos significativos. Podemos dizer que é igual a 0,99... 0,99... Ups! 0,0998. Isto é igual a 0,0998. E como estamos a dividir por litros por mol, isto é igual a mol por litro. Conseguimos obter uma resposta muito mais precisa fazendo os cálculos, mas ficou muito próxima da anterior. Esta resposta exata ficou muito próxima do valor que obtivemos apenas tirando a olho do gráfico. 0,1 é apenas ligeiramente superior a 0,0998. Bem, espero que tenham achado isto interessante. Tchau, tchau.